Está sendo debatido neste momento na Comissão Especial da Câmara o parecer do relator deputado Jovair Arantes favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. A reunião começou pouco antes das 4 horas da tarde, cerca de meia hora depois, os deputados começaram as intervenções sobre o relatório do deputado Jovair Arantes. O deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, que começou a fazer uso da palavra quando já tinham falado 4 deputados que defendem, que apoiam o impedimento da presidenta, observou que até aquele momento nenhum deles tinha defendido o relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta. Relatório que é o tema dessa reunião. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, mencionou o trecho do relatório em que o deputado Jovair Arantes recomenda o aprofundamento das investigações sobre operações de crédito irregulares. De acordo com Arlindo Quinalha, se depois de praticamente um ano que se discute o tema do impedimento, O deputado, o relator, com a assessoria de que dispõe, considera que ainda é necessário aprofundar as investigações é porque ele não conseguiu comprovar a existência de crime de responsabilidade. Crime que, na opinião do deputado Arlindo Quinalha, de fato não existe. Ele voltou a explicar que o atraso no repasse de recursos para bancos públicos, para o pagamento de programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo, não configura operação de crédito, são contratos de prestação de serviço. E mais cedo, um pouco antes do início da reunião, deputados da base aliada criticaram o andamento do processo contra a presidenta. Nós refutamos todo esse ritmo, todo esse rito e vamos continuar sustentando aquilo que, na nossa opinião, é o fundamental e que não há elementos que justifiquem esse processo e que ele se constitui numa fronta à Constituição e por isso que nós caracterizamos esse processo como um golpe parlamentar, um golpe jurídico que afronta a soberania popular expressa pela eleição da presidenta Gil. O impeachment deveria ser um processo jurídico e analisado por agentes políticos. Desde o início a ilegalidade é absurda e o presidente da Câmara instaura o processo por vingança porque o governo não votou com ele no Conselho de Ética e depois ele instaura uma comissão arquivando grande parte da denúncia, ficando com dois itens apenas. Os mesmos itens que o fez arquivar o pedido para o Michel Temer. Ou seja, uma decisão absolutamente parcial que foram os decretos orçamentares. Bem, mais de 100 deputados se inscreveram para falar nesta sessão e cada um deles tem direito a 15 minutos para fazer uso da palavra. Mas um acordo entre os líderes fixou que a reunião vai ser encerrada às 4 horas da madrugada. A votação do relatório nesta comissão está prevista para segunda-feira. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu pontos deste relatório de Jovair Arantes que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Quem tem as informações é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Olá, Ricardo. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que o relator do processo na comissão especial, deputado Jovair Arantes, desconsiderou todas as questões apresentadas pela defesa e, por conta disso, o governo estuda recorrer à justiça quando avaliar necessário no andamento do processo. Um desses pontos que não foram aceitos pelo deputado Jovair Arantes diz respeito ao desvio de finalidade apontado em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que teria aceito o pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff por vingança. José Eduardo Cardoso defendeu que a presidenta Dilma Rousseff não pode ser retirada do poder sem provas. Se nós considerarmos que a admissão da denúncia leva ao afastamento da presidenta, afirmar-se que não é necessário provas, ou que é necessário apurar-se mais tarde, se um fato ocorreu, é algo realmente que contraria a própria premissa de que parte o relator. Para que nós possamos ter a aceitação de uma denúncia de crime de responsabilidade, nós temos que ter indícios muito veementes, muito caracterizados, muito fortes da irregularidade, até pela excepcionalidade da medida. Até porque, pela Constituição, caso a denúncia seja aceita, o presidente é afastado do cargo. Então, não adianta eu reconhecer em tese e na construção e cada vez mais dizendo que isso não é necessário, que isso não se coloca, que isso mais tarde se prova. Ou seja, a sensação que dá é que se parte de uma visão política em que se quer um afastamento. O ministro da Advocacia-Geral da União lembrou que a defesa não pôde se manifestar em sessões na comissão e que o relator do processo na comissão especial, o deputado Jovair Arantes, desconsiderou apontamento feito pela defesa de que os decretos orçamentários assinados pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado não descumpriram a meta fiscal de 2015. Para o ministro José Eduardo Cardoso, na comissão especial, o relatório que foi apreciado e foi aceito pelo deputado Jovair Arantes é político e não demonstra o crime de responsabilidade pela presidenta Dilma Rousseff. Me parece claro e induvidoso que o que se construiu aqui é uma posição política que não tem lastro nenhum na Constituição, que não tem lastro jurídico, que se atribui fatos que não existem, que diz que nessa fase não dá para dizer qual é o fato, então se afasta primeiro e vamos ver qual é o fato, que na dúvida se condene a sua presidenta da República a ficar afastada do seu cargo, que na verdade o fato de órgãos técnicos terem dito não significa nada, o fato de tribunais terem pedido a mesma coisa não significa nada, nada significa nada, a não ser o desejo político de se fazer um afastamento. Não há base constitucional para isso. E portanto nós afirmamos textualmente que isto é um desrespeito à institucionalidade brasileira ser aprovado. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse confiar nos parlamentares em relação às contradições apontadas no relatório e que os deputados vão seguir a Constituição e a democracia na hora de analisar o processo de impedimento na Câmara. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações.